Fala, rapaziada! Fala, nação rubro-negra! Fala, meu perigosíssimo e perigosíssima do canal J.S. Fala, meu companheiro e minha companheira de arquibancada do Maracanã. Venho chegando aí, trazendo para vocês um mundo de informações sobre o clube de regatas do Flamengo. Nessa quase tarde, praticamente tarde já de quarta-feira, dia de jogo do Flamengo na Taça Libertadores da América. Eu venho trazendo para vocês um mundo de informações. Parece que o Neto sabe o motivo pelo qual o Pedro negou ir jogar no Palmeiras. Parece que o Neto sabe qual é o motivo. Ele disse isso lá no programa dele. Será que o Neto está metendo causada? Será que o Neto está blefando? Ou é pura realidade? Outra coisa que a gente tem para falar aqui um pouquinho rapidamente sobre a partida de hoje da Libertadores. O Flamengo tem baixas. O Flamengo tem desfalques. Mais uma vez, será que o clube de regatas do Flamengo vai ter que jogar todo remendado na defesa, no meio-campo e no ataque? O que isso pode prejudicar o Flamengo? E a atuação do Flamengo hoje no jogo contra o Tajeres, como disse aí o nosso Clóvis Vira. E vamos fazer rapidamente um bate-pronto das principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Tudo o que foi falado ontem, na noite de ontem e também na manhã de hoje, dessa quarta-feira, sobre o nosso Clube de Regatas do Flamengo, o maior e melhor clube do mundo. Você que está chegando com a gente, não pula um segundo sequer desse vídeo. É muito importante para o nosso crescimento. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, ajude o nosso crescimento, deixe o seu like, é de graça, se inscreve também, é de graça. Enfim, se puder compartilhar nos grupos de Flamengo, você vai fazer mais rubro-negros ficarem ainda mais bem informados. Mais uma vez, às vezes é até chato a gente dar palco para maluco, mas o Neto, mais uma vez, tomou notoriedade, não por algo bom que ele tenha feito, mas sim pelo fato dele falar sobre o Flamengo. A gente sabe que alvo de uma das principais novelas do mercado de 2022 foi o Pedro. Foi cotado para ser o camisa 9, o tão sonhado camisa 9 do Palmeiras na atual temporada. Porém, para não reforçar um rival direto, o Flamengo bateu o pé e deixou claro que isso iria liberar o jogador após o pagamento da multa recisória. Sendo assim, o time paulista se retirou das tratativas, algo que manteve o atleta na condição de reserva dentro do cenário rubro-negro. Nessas condições, o Neto apontou que Pedro se encontra acomodado com o atual contrato no Flamengo. É isso. No seu programa, o Neto falou que o Pedro simplesmente está acomodado. Como um ganho de salário alto está vinculado a um dos maiores do clube do Brasil, um dos maiores salários do clube, sua postura não é de buscar uma mudança que pode dar errado e atrapalhar sua carreira. Ele disse o seguinte, abre aspas, para o Neto. O Pedro é um grande jogador, mas ele deitou no contrato. Muita gente que é comentarista, narrador e apresentador, deita no contrato. Muita gente não quer trampo. Qual trampo o Pedro tem no Flamengo? Vamos supor que o Pedro ganhe 600 pau por mês, diz o Neto. Para que ele vai sair? Vai deitar no contrato. E o Flamengo vai deixar o Pedro sair para reforçar o Palmeiras na Libertadores? Mas esquece, disse o Neto no seu programa da Rádio Bandeirantes. Só trazendo aqui o número do Pedro, com 24 anos, em torneios nacionais e internacionais pelo Clube de Regatas do Flamengo. Ele tem 88 jogos, sendo que menos da metade, ou 40 como titular apenas. Mesmo assim, ele tem 31 gols, 7 assistências, 108 minutos para participar de gol, 133 chutes, sendo 85 desses, 133 diretamente no gol, 64% pontaria no chute, 44% a conversão de chances claras e a nota dele no soft square é 6.83. E aí o Palmeiras? E aí o Pedrão ainda? Será que o Palmeiras ainda sonha em contratar o Pedro e o Neto? Esquece o Pedro, Neto. Foca no Corinthians. Esquece um pouco o Pedro, né? Vamos falar agora rapidamente um bate-pronto sobre as principais notícias que foram faladas ontem e foram faladas hoje também no mundo rubro-negro. Rogério Senna procurou o Diego Alves, goleiro do Flamengo, tá? Durante a transmissão, segundo o jornalista Tiago Asmar, durante a transmissão da Jovem Pan, ele trouxe a informação que Diego Alves, em baixa no Flamengo, teria recebido contato de Rogério Senna. Anteriormente, os dois trabalharam juntos no Clube Carioca e possui uma ótima relação. Sendo assim, como é a terceira opção no elenco de Paulo Souza, o arqueiro pode receber proposta para desembarcar no Clube do Morumbi e encontrar até mesmo o Rafinha, né? Que tá lá e, por sinal, ele tá jogando muito bem. Ontem foi vinculado muitas coisas em relação a um novo lateral direito que poderia pintar na gávea que se trataria de Mário Fernandes. O empresário negou que o atleta tenha sido oferecido ao Flamengo. Na última segunda-feira, dia 2, foi especulada uma possível investida do Flamengo no lateral direito, Mário Fernandes, que hoje atua no CSKA da Rússia. País que, inclusive, se naturalizou e defende as cores da seleção. A informação é de que o atleta teria sido oferecido à cúpula diretória rubro-negra, sendo que foi negado pelo agente do atleta em contato com o jornalista Fábio Aleixo, especialista no mercado russo. Uma outra informação que pipocou bastante foi a Justiça atendendo o pedido do Londrina contra o Flamengo por Mateuzinho. A primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná atendeu de forma favorável ao pedido do Londrina e determinou que o Flamengo faça o registro de renovação de o contrato com o lateral Mateuzinho. O acordo para a renovação do vínculo do atleta até 2025 foi anunciado no final de 2020. No entanto, nunca foi publicado no BID. A decisão determina que o Flamengo registre o contrato válido até 2025 em até 15 dias. O Mengão pode recorrer da decisão. Lembrando que o Londrina tem interesse na publicação do novo contrato, pois ficou com 50% do passe de Mateuzinho. E caso o jogador deixe o Flamengo, o clube do Paraná fica com a metade dos valores da transação. Vai lembrar que Mateuzinho foi negociado com o Flamengo em 2019 por 1,2 milhões. Tá bom? Então, essa situação... O Londrina tem total interesse, porque enquanto esse contrato se segunda, essa renovação não for lançada, não constar em BID, teoricamente o Londrina não vai ter os direitos numa futura negociação do jogador. Como eu disse anteriormente, hoje tem Flamengo e Tajeres, como diz o Clóvis, pela Taça Libertadores da América. E o Flamengo tá com uma fina do caramba de sempre jogar remendado. Mas dessa vez, o Flamengo tem alguns desfalques, mas nada exorbitante, nada extraordinário. Foi até tema da live de ontem aqui no canal J.S. Flá, até que ponto esses desfalques do Flamengo irão fazer falta no jogo de hoje. Só lembrando que nenhum deles é titular. Desde quando chegou o Paulo Souza, nenhum dos desfalques é titular absoluto, vamos dizer assim, até porque algum deles já iniciaram alguma partida com o Paulo Souza. Para o embate, o técnico Paulo Souza terá uma lista seleta de baixas. Ao todo, serão oito desfalques, sendo dois titulares que vêm sendo utilizados constantemente. Quem são eles que eu vou trazer aqui para vocês? Se vocês considerarem que o Fabrício Bruno e o Mateuzinho são titulares, a gente pode até considerar que são dois titulares. Na véspera da partida, a lista de relacionados foi divulgada pelo Flamengo com duas ausências extras, que é o Léo Pereira e o Marinho. O defensor assentiu a posterior da coxa enquanto o atacante fraturou uma costela no duelo contra o Altos. Ninguém percebeu que o Marinho jogou ou estava com a costela fraturada. Acho que com sangue quente, né? Ele deve ter sentido tanta dor, mas ninguém percebeu. Além da dupla, nomes como Gustavo Henrique, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo, Caio, Vitinho e Matheus França serão baixas no confronto diante dos irmãos de Córdoba, os argentinos. A notícia boa que entre os relacionados para essa partida consta novamente o Ayrton Lucas. O reforço contratado pelo Rubro Negro era preocupação após sentir dor no tornozelo, mas foi liberado pelo Departamento Médico e deve figurar como opção no banco de reservas. Beleza? Então, o Flamengo, se vencer o Talheres em Córdoba, o Flamengo alcançará pela primeira vez em suas participações no torneio continental a marca de quatro vitórias consecutivas nas quatro primeiras rodadas. Na última temporada, ainda sob o comando de Rogério Senna, o Flamengo chegou a cravar a marca de três vitórias seguidas, feito atingido na atual edição da Libertadores. Mas acabou empatando nas rodadas seguintes, né? Diante do Talheres, um novo recorde pode ser sacramentado. Beleza? Só lembrando que o jogo será hoje às 19h de Brasília, no estádio Mário Alberto Kemps, em Córdoba, na Argentina, pela Copa Libertadores. Será a quarta rodada da fase de grupos. A partida vai passar exclusivamente ao vivo para os canais ESPN. Tá bom? O provável time do Flamengo que deve acampar é Santos, Arão, Pablo e Felipe Luiz, Isla, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse deve ser o time que vai para cima, que vai tentar ganhar a quarta vitória consecutiva e, consequentemente, sacramentar a classificação para as oitavas de final de forma antecipada. É isso, meu companheiro e minha companheira, meu perigosíssimo e perigosíssima do canal J.S. Flávio, você que chegou até aqui, não pulou nenhum segundo, você está muito bem informado. E agora eu peço encarecidamente, se você esqueceu, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais rubro-negros, faça também um rubro-negro ficar muito bem informado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Eu sou Jonas Stelman, esse é o canal J.S. Flá, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Forte abraço.